Agora eu vim falar pra vocês sobre Barcelona, porque eu estou vivendo aqui já tem quase três meses e eu tenho muita coisa pra falar e muita coisa que eu percebi de diferença de quem tá morando no Rio de Janeiro e de quem tá morando fora, principalmente Barcelona, que é a minha experiência. Eu vim antes umas duas vezes ano passado, em 2016, e em 2017 eu vim pra ficar um tempo. E aí a semelhança que eu tive é que o povo é muito receptivo. Então não foi um baque muito grande de chegar na Europa e encontrar um clima mais distante das pessoas, não. Todo mundo foi muito receptivo, as pessoas entendiam que eu tava pegando, sabe a fala do idioma, apesar de eu ter feito curso de espanhol antes. Porque em Barcelona você tem um povo multicultural, então tem muita gente aqui de fora, tem muita gente. Tem muito africano, tem muito indiano, tem muito paquistanês, tem um povo muito diferente que a gente tá acostumado a ver no Rio. Então eu acho que eles já aprenderam a lidar com essa diversidade de pessoas. Uma coisa muito diferente que eu percebi aqui foi que você não adianta ir num restaurante achando que você pode entrar e comer. Não. Você tem que fazer reserva. Você não pode simplesmente entrar num restaurante e comer e achar que vai estar tudo bem. Mesmo que o restaurante esteja vazio, você tem que fazer reserva. Por quê? Alguns restaurantes realmente ficam muito cheios, são muito cobiçados e eles precisam fazer essa fila pra curter o fluxo de gente ali dentro. Mas eles fazem muitas vezes isso, mesmo em restaurantes pequenos, porque eles compram a comida para aqueles dias de acordo com a quantidade de pessoas que vão. Ou seja, se tem mais gente, pra quem você fez reserva não vai ter comida. Então eu já dou preferência pra quem já fez a reserva, entendeu? Eu também lembro aqui, desde a primeira vez até hoje eu tomo, que a língua oficial da Espanha é o espanhol, é o castellano. Mas em Barcelona, especificamente, eles falam, além do castellano, o catalão. Que é uma língua muito antiga, enfim, que me parece mais o francês e tem palavras em português e tem palavras em espanhol e é uma mistura muito louca, ou seja, é um outro idioma. Ah, aqui geralmente eles não tem boxe, geralmente é banheiro, mas graças a Deus eles estão na casa que tem boxe. Aqui tomar banho de banheira é bom às vezes, não sempre, gente, sério. E o que que acontece? Eles têm o chuveiro e o chuveirinho, só que não é um chuveirinho, é um chuveiro. É um chuveiro e um chuveiro pra você se banhar. Por que que eles fazem isso? Porque muita gente limpa o banheiro com esse chuveiro, entende? E também porque é mais fácil se banhar. Só que tem muitos lugares que além desse chuveiro aqui de cima, você pode retirar que eles se transformam em chuveirinho. A maioria dos banheiros aqui são assim. Você não tem um lixo do prédio, você não joga o seu lixo que você tem em casa num lixo que vai direto pra um lixo do prédio, que ele tem um equitivo, não. Você faz a sua seleção, né, pra reciclagem, eles fazem essa coleta já só passa o caminhão, não é a pessoa do prédio, não é depois que coleta o lixo que eu vou fazer essa divisão pra reciclagem. As comidas aqui são muito, muito baratas. Então se você quer sair na rua pra comer, se você gastar mais de 10 euros, é porque foi caro. Então você gasta em média entre 8, 5 euros. Aí se você vai beber um drink, se você vai beber uma sangria, você vai gastar entre 15, 19 euros no máximo. Assim, isso foi o que você gastou muito. No Rio, é caro. Nossa, gente, é muito caro. Mesmo nos lugares mais baratinhos, por que o Rio é tão caro? Eu não entendo isso. Quando eu vim pra cá, que eu comecei a viver realmente aqui, eu fiquei indignada. Por que as coisas são tão caras no Rio de Janeiro? Tem muito imposto, mas além dos impostos, tá tudo muito caro. A gente vai no mercado, a gente somos duas pessoas, e uma gata, né? Porque tem que contar. Então a gente compra comida pra semana. O mais caro que a gente já chegou foi 60 euros. Onde é que eu vou comprar 60 reais de comida e durar uma semana pra duas pessoas no Rio? Mas não é só de felicidade que temos aqui em relação ao dinheiro, na verdade, porque até porque o dinheiro tá bem difícil. Mas transporte público em Barcelona é muito caro. É, tipo, muito caro. Mas é daqui, que é perto de Barcelona. São, sei lá, umas 8 estações, desde a estação principal até aqui. É 2,50. A ida, não tem a volta. 10 passagens, aí você vai pagar 14 euros. Pô, vale muito mais a pena. Os pontos turísticos daqui são muito, muito caros. Isso é uma coisa compatível com o Rio de Janeiro. Porque eu sempre achei que o bondinho e o cristo sempre foram um preço muito mais alto que eles devem ser. Deveria ser muito mais aberto. Eu penso que vocês querem saber de mais coisas. O que vocês querem saber na realidade? Eu tive muito medo de vir pra cá. Porque eu sou muito presa às minhas raízes, ao meu Rio de Janeiro. Que é assim, a paixão da minha vida. Eu confesso que não tem nenhuma cidade que ainda roube o meu coração como o Rio rouba. Então é isso. Beijo pra vocês e até a próxima.